Aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo Sombra do Unipotente, ele descansa Direito sem cor, tu és meu refúgio, é minha fortaleza Ele me livra do laço, do passareiro e da peste perició Debaixo de tais alas, eu sempre estarei seguro Aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo Sombra do Unipotente, ele descansa Direito sem cor, tu és meu refúgio, é minha fortaleza Ele me livra do laço, do passareiro e da peste perició Embaixo de tais alas, eu sempre estarei seguro Força, força, derrama tua força Força, venha tua força Força, força, contra mim o inimigo não tem força Força, força, derrama tua força Força, venha tua força Força, contra nós o inimigo não tem força Aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo Sombra do Unipotente, ele descansa Direito sem cor, tu és meu refúgio, é minha fortaleza Ele me livra do laço, do passareiro e da peste perició Debaixo de tais alas, eu sempre estarei seguro Aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo A sombra do Unipotente, ele descansa Direito sem outro, tu és meu refúgio, é minha fortaleza Ele me livra do laço, do passareiro e da peste perició Debaixo de tais alas, eu sempre, sempre, sempre Força, força, derrama tua força Força, venha tua força Força, contra mim o inimigo não tem força Força, força, derrama tua força Força, venha tua força Força, força, contra mim o inimigo não tem força Força, força, derrama tua força Força, venha tua força Força, contra mim o inimigo não tem força Força, 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 derrama tua força Força, venha tua força Força, contra mim o inimigo não tem força Força, 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 força Contra nós o inimigo não tem